Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje, para fazer uma análise bem rápida da Cirela, o resultado veio bem alinhado com o que a gente tinha comentado durante a análise do quarto trimestre de 2020, que foi um mês atrás, então uma análise bem recente, tá? A operação, é uma operação, desculpa, a reforma, hein? A operação é uma operação de consumo civil, tá? Opera principalmente ali com... É conhecida pela operação de alta renda, tá? Mas tem também um pedaço do Minha Casa Minha Vida, a gente vai ver nos lançamentos que deu uma reduzida considerável nesse período justamente pela dificuldade do repasse de preço, uma vez que a gente tem ali uma subida agressiva do índice nacional de consumo civil, né? O INCC, que basicamente mede a inflação da matéria-prima desse setor, tá? A gente está aí com um vídeo novamente, né? Reforçando do quarto trimestre de 2020 com as prévias operacionais já feitas um mês atrás, tá? Se não me engano, 22 de abril, então muito recente. O resultado foi bem alinhado com o esperado, a gente vai comentar daqui a pouco. O vídeo do quarto trimestre de 2020 é um pouco mais detalhado, então aconselho quem achar um pouco vazio de informação aqui dar uma revisitada o vídeo do quarto trimestre, que eu acho que lá fica um pouco mais embasado a operação como um todo, tá? Aqui é mais um acompanhamento de tese, não vejo a necessidade de me repetir pela Enésia uma vez sobre o mesmo processo de andamento dessa operação. A tese está bem tranquila, tá? A tese é baseada em dois pontos. É uma forma de exposição ao setor de construção civil, um setor com potencial de crescimento agressivo. A gente tem visto aí paulatinamente os resultados de aumento de financiamento imobiliário e por aí vai, os juros ainda muito baixos em crescimento, mas ainda muito baixos historicamente. A gente tem financiamento com garantia quando a gente financia um apartamento, o que acaba favorecendo o estímulo à instituição financeira a fazer esse financiamento, inclusive as próprias operações de construção civil, né? A capacidade de repasse do INCC, como comentado, é algo que é especialmente positivo em operações de mais alta renda, que é o caso aqui, inclusive, dos lançamentos mais recentes, que a gente vai ver na abertura do due diligence. A operação é bem gerida e esse seria o segundo ponto. E a gente vê ali uma resiliência dos resultados positivos, mesmo com um pouco de pressão no curto prazo. Eu acho que tem aí um espaço bem positivo para a evolução, para a continuidade dessa tese. Estou zero preocupado com o ativo, tá? A gente vai para um due diligence básico, então a gente vê os lançamentos, como comentado, sempre aí, né, iniciando com abertura por segmento e geografia, para dar justamente uma cor a mais, uma queda de 64% versus as permutas. A gente já tinha visto isso na prévia operacional que foi exposta no quarto trimestre de 2020, tá? No vídeo do quarto trimestre. Muito mais focada em alto padrão, como a gente pode ver ali, justamente vislumbrando essa capacidade maior de repasse do INCC. Então, muito alinhado ali com a visão estratégica da empresa bem positiva, tá? Menos foco no Minha Casa e Minha Vida, que é justamente uma dificuldade maior de repasse, uma vez que eu tenho limite do valor dos ativos versus a capacidade de financiamento ali pela FGTS, né? Tem toda uma regra naquilo ali. E, diferente disso, os de mais alto padrão não funcionam dessa forma, então tem uma capacidade maior de repasse ali, além de ter uma perda menor de massa salarial desse grupo que tem condições de comprar aquele tipo de abertamento de imóvel, inclusive visando investimento. As vendas, novamente com abertura por segmento e geografia, dá um aumento aí de 23,8% em earn-year, tirando permutas, tá? Que, como esperado e comentado no quarto de mais um e vinte, acaba resultando em uma redução de estoque pronto agressiva, tá? Uma queda de 17%, isso é muito positivo, tá? Dado atratividade com piora marginal pelo tempo corrido de imóveis que já estão prontos, de imóveis que já estão ali completos e ainda não foram vendidos. Então, isso daí é algo bem positivo, até para forçar a renovação daquele estoque pronto, tá? Uma abertura na sequência do estoque total só para a gente ter como informação e dar um pouquinho de cor para quem quiser pausar, tá? Seguindo, a gente passa para o venda sobre oferta, a velocidade de venda, tá? Já havia sido abordada pela prévia no quarto de mais um e vinte, tá? Em 52,8%, é positivo, tá? Isso daí é o analisado. A gente vê ali a safra mais recente também, bem positiva, se não me engano, na faixa dos 41%, tá? A receita líquida passando para o operacional financeiro com crescimento de 89,6%, e earn-year versus o mesmo período do ano passado. Não vejo propriamente como walk, incrível, mas é algo positivo, mantendo ali números fortes, né? O lucro líquido com aumento de 588%, tá? Positivo e alinhado com o terceiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2020. Então, acaba que é muito assim a continuidade da evolução positiva de uma operação que tem feito isso paulatinamente, trimestre a trimestre, sem muita dificuldade. A gente tem acompanhado isso há bastante tempo. Então, o endividamento definitivamente não é uma questão. A gente vê a dívida líquida sobre patrimônio líquido em 3,8%, estava em 5% no trimestre passado. Não é algo que, de fato, me preocupe, tá? A empresa tem ali um bolo de caixa muito tranquilo, que veio justamente da venda de parte, da participação de algumas operações dela, através do IPO no terceiro trimestre de 2020, explicado e disponível aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? O vídeo do 3,7% no terceiro trimestre de 2020. A geração de caixa menor, mas ainda assim positiva, tá? Não preocupa, mas é algo para a gente acompanhar, justamente para ver se é pontual desse momento ou se vai ter uma continuidade dessa redução da geração de caixa operacional, tá? A minha posição está aqui do lado. Estou zero preocupado com o ativo. Acho que o médio e longo prazo muito positivo. A gente vê aí uma continuidade bastante blá, blá, blá de aumento dos juros, vai afetar negativamente, etc. E o que a gente tem visto é justamente um crescimento agressivo, tanto de financiamento imobiliário, quanto de venda de imóveis e por aí segue, tá? Inclusive possibilitando ali a limpeza de parte do estoque pronto de várias operações. Então vejo como muito positivo, estou tranquilo com a operação. A gente vê ela bem posicionada para continuar performando, tá? O uso desse bolo de grana que ela recebeu através dos IPOs, é um gatilho positivo, tanto sendo ele distribuído como dividendo ou sendo ele usado para expansão das operações. Eu acredito, confio bastante na gestão, tenho acompanhado a gestão há bastante tempo, vejo eles fazendo sempre de forma muito pragmática o trabalho e pensamento de investimento ou distribuição de dividendos, então não estou preocupado. E o setor continua muito favorável, especialmente quando a gente fala de faixas mais altas de renda, que é um dos fortes aqui da Cirela, tá? Então zero preocupado com a operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.